E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e nesse vídeo você vai ver mais uma excelente dica do celular Samsung Galaxy S20 FE. A dica é sobre como você usar um atalho rápido para controlar o volume de toque e do sistema. Você pode até acessar aqui as configurações do celular nesse item da engrenagem e acessar as opções de som, som e vibração. E depois procurar pela opção de volume. Quando você vem aqui nessa parte e você acessa ela aqui em volume, você tem essas possibilidades aqui, essas opções. Só que existe uma forma muito mais simples, muito mais rápida de você acessar e controlar elas. E essa função ela está justamente na tecla de volume, mas as pessoas não utilizam ela desta forma com esse acesso. Por quê? Muitas das vezes o volume está muito alto, a pessoa vem aqui, clica para baixo, controla por aqui ou aumenta controlando por aqui também. Ou ainda clica aqui nessa opção e deixa tudo desativado. Ou quando ele está no mais, vem até o final aqui e deixa ele desativado. Só que assim você não está controlando todas as possibilidades e você pode controlar da seguinte forma, pela tecla de volume eu já vou mostrar. Lembrando que no comentário fixado desse vídeo, você vai encontrar uma playlist interessante com mais dicas, truques, funções e recursos desse smartphone. Quando acabar esse vídeo, você corre lá, assiste outros, bora maratonar e aprender muito. Então o que você vai fazer é o seguinte, cliquei no botão volume mais ou menos, aparece algumas possibilidades. Você vai nos três pontinhos ali, três pontinhos, vai aparecer a mesma tela que você tinha disponível lá. E agora sim você consegue controlar. Se você demorar muito para clicar, ela some, mas é só você clicar de novo. Vamos lá, três pontinhos e agora é só você seguir as informações ali. Se eu quero controlar a mídia, olha ali, mídia, eu controlo por aqui. Vou para a segunda opção, toque, vou deixar o toque mais alto. Vou para a terceira opção, notificações. Quero notificações aqui altas ou mais baixas? Eu vou deixar um pouco mais baixo em relação a esse outro. E temos aqui os volumes do sistema. Se eu quero que quando eu clico aqui para avançar telas, digitar no teclado, alguma coisa do tipo, se ele faça sons. Eu não quero esses sons do sistema, acabam incomodando, muitas pessoas não gostam. Então simplesmente você vai naquela opção, deixa aqui, ou bem baixinho, só para ele fazer pequenos sons, ou simplesmente desativa tudo. E fica ali um ícone mostrando que ele está todo desativado. É só deixar assim que ele já vai sair dessa tela rapidamente, já foi configurado. Isso é bem legal. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.